Gritar Comigo Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim você não vive Sem meus cuidados amor Fala baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Sit, junto Sentado e calado Sit, junto Sentado e calado Se tem uma coisa que me deixa passada É gritar comigo Sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim Mas sem mim você não vive Sem meus cuidados Amor Fala baixinho comigo A sua dona chegou A sua dona chegou Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Sit, junto Sentado e calado Sit, junto Sentado e calado Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim você não vive Sem meus cuidados Amor Fala baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho Vem meu cachorrinho Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem meu cachorrinho Vem meu cachorrinho Sit, junto Sentado e calado Vem aqui Sit, junto Sentado e calado Encalado e calado Encalado e calado Encalado e calado